Eu vejo a lua do céu, a nossa cidade sobeu, de verde e branco, nossa vida é rir. Vamos explodir! Vamos explodir! Uma cidade independente! Chegou! 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 O que é o nosso time? A cidade independente! É a vida! É a paixão! É o que é o que é? Bate no vento e diz! Vamos fazer história, vamos fazer história Canto é uma cidade Fazida Vem lá, vem lá, vim lá, vim lá, vim lá, vim lá Vim lá, vim lá, vim lá, vim lá Tudo que é direito, pode ser melhor Vim lá, vim lá, vim lá Vim lá, vim lá Vamo na mão, vamo na mão Na bomba da mão, vamo na sociedade Hoje eu não quero ver de aqui, para nada Alô, desvairada, minha pera durada Alô, bateria, maldinha Vamos juntos, vamos juntos Alô, presidente, vamo na rua Solta o bicho Alô, comunidade Cante, canta, canta, canta a mocidade, no swing, no swing, no swing, vamo lá Eu nasci o meu casco, 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 eu nasci o meu casco A CIDADE NO BRASIL Lá encampou, no qual o Henrique voltou O bingo é o Hasenado. Se abocou, o Mataré O tal escorre, o datasets- Life que faz no Meo O Malau, o cantador se abocou, o Mataré Com o pé no escorre do mal e se a zoia Se a boca desce, eu não me imagino a paixão Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Daquilo mesmo, vai, vou lá, vou lá E dentro da porta, eu amarei todo o tempo Foi meu momento, eu passei, eu ensinava Se for que sou, essa matéria que eu tinha perdendo E mais antes do meu, eu mandava a unha Ele tá sendo vazia, ele tá saindo, colegia Quando erra me conhece, eu não falei, oh, você é prima Não meu, eu sou apista, eu não me imagino a paixão Não me imagino a paixão, meu, eu não me imagino a paixão A grande outra tinha, a caixão roca Ele tá se vazia, eu não me imagino a paixão Não me imagino a paixão, eu também tenho de ser campeão O mundo, tudo, 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 o meu amor É sensual Esse grande luz é meu O que é Helles, tudo, a hora de las vovê E a minha churra faz velho Eu quero ser amor O mundo, tudo, 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 o meu amor É sensual Esse é meu o que é meu O que é state a cara do Brasil É eu quero lá Na rua eu extensively Esse mim é meu o O empir de uma v compacta É o que oor, que oor, que oor, que oor, que oor e que oor e que oor É a importância de mal, é a decisão da China É o que oor, que oor, que oor, que oor e que oor e que oor, que oor e que a cidade É o lugar de domínio, e não, também, de uma sua senhora Um milho, um milho e oor, não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.